Agora vem a parte engraçada, a parte Micolândia, né? As Micolândia. A Micolândia 1 é que eu me perdi em Nova York. Não é surpresa. É, a Micolândia 2 é que eu só sabia fazer I Don't Speak English. Eu me lembro andando com você em São Paulo. É, eu ficando olhando pros prédios. Imagina eu lá embarrado. Imagina eu lá embarrado. Não foi, não. Aí eu olhava assim e eu fazia, ó, eu tô perdida. E eu rindo sozinha. E o cara foi levar as malas lá lá em cima. Aí fazia dentro do quarto. E eu sem entender nada. Aí eu digo, o que esse cara quer? Será que ele tá pensando que eu tô aqui à disposição dele? Aí ele, propina, propina. Eu como aí? Arregalei o olho assim. Eu digo, ele tá pensando que eu sou o quê? Propina, propina lá é... É, eu não sabia. Aí eu me lembrei depois. O de raiva eu só dei dois dólares pra ele. Que você sabe que eu não sou mão de figa. Não, é miserável. Não, não sou não, pai. Você me conhece. Dois dólares. Mas eu fiquei com raiva que ele falou a palavra propina. Aí depois me lembrei que a agência TZ tinha dito amorosa lá. Tudo você tem que dar uma gorjeta. É. Pra quem faz... Marinheira de primeira viagem, né, meu filho? Quase que eu levo o guarda-chuva. Ai, que ótimo. E aí, amigo, fui convidada por um cara brasileiro chamado Nani Assis. Ele ganhou um prêmio no mundo como o melhor cantor no mundo de Bossa Nova e Sam, bem nos Estados Unidos. E quando ele me ouviu cantar, o cara ficou louco. Ele, mulher, venha pra cá, venha ficar seis meses aqui. Eu disse, seis meses e eu morro no terceiro, meu filho. Não faça um queira isso pra mim, não. Não, mas agora eu tô. Eu não tenho essas viagens. Eu não me iludo mais com esses caminhos que as pessoas acham que porque vai não sei pra onde, é, a cocada mais... Isso é ilusão, é viagem de... As pessoas se empolgam, aplaudem, tudo. Mas você tem que estar no lugar que você é feliz. Eu sou feliz aqui. Como é que você se vira? O seu inglês, como é que você fazia? I don't speak English. E how much? E não é que eu poupa padaria, piti misto com café com leite, que acho que eu gosto. Adivinha o que eu fazia? Eu ia no tio Gugu, meu amigo, meu tio, de sangue, positivo. Gugu. Aí traduzi. Eu tenho um café com leite. Aí eu chegava nos padeiros, pá! Aí chegava naquelas lojinhas, departamento aí, pá! Só vivia de Gugu pra lá e pra cá, meu amigo. Meu pai não foi com minha sogra. Minha sogra chegou no Canadá, foi comprar ovo. A mãe de Júlia, você sabe? Também nos fala porra, né? E ela tava em Toronto, lá é francês, né? E ela precisou de um... Ela gosta de cozinhar e tal. Foi fazer uns ovos lá numa padaria, num supermercado, sei lá. E ela não sabia dizer ela. Aí começou... Aí botava a mão embaixo, aí o ovo, sai o ovo. Ai, que ótimo, ai. E trouxe uma dúzia de ovos. Não, coisa era eu pedir comida. Era muito engraçado. Tem uma hora que eu não sabia se eu tava falando espanhol, portunhol, o que era que eu tava falando. Eu sei que as pessoas criavam com carinho. Agora, eles podem ser... Eles não têm paciência com quem é burro. Não haja como burro, porque eles não têm paciência. Mas se você for afetuoso, eles são de uma... De uma atenção com você muito especial. Isso eu aprendi. Vou aprender inglês. Porque eu tinha um certo preconceito pra falar a verdade. Por que eu tenho que aprender inglês? Essa coisa que eu tenho de aldeia. Por que eu tenho que aprender inglês? Por quê? Ah, porque a língua... Que língua? A língua é a minha língua. Eu tinha essas viagens de ignorância. Resultado? Aí o destino vem e me dá um tapa de pelica. E eu precisei... Agora, o Central Park é a sua cara, pai. Você tem que ir. Ano que vem, se Deus permitir... Nós vamos. Quero levar uma representatividade cultural daqui, uma quadrilha junina. Acho que uma quadrilha junina lá vai arrebentar. Sergipe não tá... Outra coisa, se entrar no YouTube, procurem aí Antônia Amorosa. Aliás, eu comecei com a professora... Na Lavagem da Rua 46 em Nova Iorque. Veja a entrevista que eu dei. Eu só falo de Sergipe. Vocês acreditam? Aliás, eu comecei com a professora Clareza e disse... E aí, professora? Agora temos a Internacional aqui na Concaju. Ela disse, é, pastor. E ela agora quer levar uma quadrilha. 45 pessoas. Tem que fretar um jatinho. Não, leva 20 só. Não precisa muita gente. Mas dá pra levar. Vamos mostrar mais um vídeo seu? Bora. Vamos? Vamos conferir a Amorosa. Sorriu quando penso em que lugar da sala. Sorriu quando penso em que lugar da sala. Guardarás o meu verso distanciado dos teus livros políticos. A primeira gaveta vai próximos à janela. Tu sorris quando leis ou te cansas de ver tamanha perdição. Adorar o centelo e te pareço maduro e te pareço bela. Ou apenas te pareço mais poeta, talvez menos séria. O que pensa o homem do poeta que não há verdade na minha embriaguez e que me preferes? Amiga mais pacífica e menos aventura que é de todo o impossível guardar na tua sala. Vestígio passional da minha linguagem. Eu te pareço louca, eu te pareço pura, eu te pareço moça, não é mesmo verdade que nunca me soubeste. Eu te pareço louca, eu te pareço pura, eu te pareço moça, não é mesmo verdade que nunca me soubeste. Sorriu quando penso em que lugar da sala. Guardarás o meu verso distanciado dos teus livros políticos. A primeira gaveta vai próximos à janela. O que pensa o homem do poeta que não há verdade na minha embriaguez e que me preferes? A briga mais pacífica e menos aventura que é de todo o impossível guardar na tua sala. Vestígio passional da minha linguagem. Eu te pareço louca, eu te pareço pura, eu te pareço moça, não é mesmo verdade que nunca me soubeste. Eu te pareço louca, eu te pareço pura, eu te pareço moça, não é mesmo verdade que nunca me soubeste. Direção de Pascual Maimar, no viciado da paixão. Eu estava pensando, olhando isso aí, que logo depois disso aí você resolveu que não ia cantar mais. Não foi, teve um negócio. Foi, eu teve um momento. Não ia cantar mais. É, aí Deus vai e me leva para Nova Iorque. Aí não cantou, não cantou, não quero cantar mais forró. Aí deu um tempo e volta a cantar em Nova Iorque? Já pensou. É coisa que não tem. Deixa eu lhe contar a história do forró. Félix faleceu. Aí o prefeito de instância me liga, Carlos. Amorosa, eu tenho um pedido para lhe fazer. Por favor, não liga não. Isso que é, prefeito. Por favor, não pode ser outra pessoa. Vá cantar no São Pedro de instância para encerrar homenageando o Félix, que eu sei que você seria a pessoa que ele quereria. Resultado, eu fiz só um show esse ano para homenagear a Félix Mendes em instância. E aí eu estou achando assim, é o conceito que eu tenho. Às vezes para o homem ganhar, o homem precisa perder. Perder quantas vezes for preciso. Eu mostrei que eu não sou apegada a nada. Porque você dizer não para dinheiro, ou você é doido ou você está rico. Porque eu sou doida um pouquinho, eu sou um pouquinho. Não preciso de medicação. Eu sou doida espiroqueta. É espiroqueta. É espiroqueta. Mas eu não estava feliz com o que eu estava fazendo. É como se eu estivesse falando para ninguém. Cantando para ninguém. Não estou dizendo que as pessoas não gostavam do trabalho. Gostavam. Mas o artista precisa também gostar do que ele está fazendo. Eu não estava feliz. Cheguei no Forroca Juca, 100 mil pessoas, digo, eu estou me despedindo, tchau, a boneca de pano está indo embora. Aí me vesti de boneca de pano, no ano posterior, eu disse não a 125 mil reais. Porque eram cinco shows e todos, e eu precisando, meu filho, de dinheiro inclusive para pagar o aluguel e a conta de luz. E disse não. Você realmente tem que ter muita coragem. Então eu acho que foi esse desprende-me. E foi depois que eu disse não, que nasceu a obra de Noviciar da Paixão. Eu musiquei 85 poemas em 96 minutos e 93 segundos. Isso é uma... Uma loucura. Não, eu acho que é uma cartagem, sei lá o que que é. É uma coisa de Deus, sei lá o que que é, o que aconteceu. E eu... É um surto amoroso. Amoroso. E eu disse de manhã, falei, Deus, eu lavando o prato, falei, Deus, deixa eu encontrar um livro hoje que me tire do chão, que eu converse com ele como eu converse com você. O senhor me ajuda a me encontrar. Aí veio o Noviciar da Paixão. Essa mania de você falar só ou falar com Deus, já conheço tem muito tempo. É, eu escrevo... Então, eu escrevo carta para Deus, Pascoal, e diz, Ah, se meta não, que eu acho que eu estou falando com o Pascoal. Desde os meus 9, 10 anos de idade. Se eu escrevo todo dia, eu faço as contas de quantas cartas tem. Minha comadre Graça diz que vai estar esperando morrer para lançar. Eu digo, ah, isso é exploração de comadre, isso é pecado. Morazinha, minha filha, obrigado por ter vindo. Olha, uma observação só para lhe fazer. Faça. Eu estava em Nova Iorque, vi o World Trade Center, e tem uma coincidência entre Sergipe e essa data, que foi justamente numa data como essa, que nasceu um dos programas mais importantes para a cultura sergipana, e que eu tenho um orgulho muito grande de dizer, que é de um grande amigo meu, que é o Expressão. Foi no dia que as torres caíram, que outras torres se levantaram. Eu estava gravando à tarde, quando ligaram para mim para dizer que os aviões estavam derrubando. Pronto, exatamente. Então, o Expressão, para você que está em casa, está completando... Doze anos. Doze aninhos. Então, são doze anos. Quantos já sentaram nessa cadeira? Pessoas expressivas, pessoas buscando expressão, pessoas exercitando expressão, pessoas clamando por expressão. Então, independentemente de nomes consagrados ou de anonimato, eu sou testemunha, porque conheço o caráter. Todos foram recebidos por igual. Então, isso aqui é um programa que tem uma importância na vida cultural de Sergipe, que tem órgãos que não alcançam. Eu falo em termos de resultado, de frutos. Então, aqui, como sua comadre, sua amiga, como telespectadora, e também, reproduzindo o som dos seus telespectadores, agradecer a Deus por expressão existir, por ainda ter no mundo pessoas como você, Pascoal. Porque eu lhe conheço. O telespectador pode não te conhecer. Mas eu te conheço. E te gosto muito, viu? Está vendo? Olha, vocês me desculpem. É porque eu conheço esse coração, eu conheço esse homem. Eu conheço esse ser humano. É uma das pessoas mais extraordinárias que essa terra tem. E vocês não têm ideia de quanta gente eu conheço em Sergipe. De pessoas conhecidas a não conhecidas. Eu digo a vocês sem nenhum medo de errar. É uma das pessoas mais lindas que essa terra tem. É Pascoal Mainar. Então, parabenizar você, Simoninha, seu anjinho, toda a sua equipe, os que já se foram, os que estão aqui, a Rede Aperipê, por ter esse compromisso com a cultura de Sergipe. E agradecer novamente a Deus. Porque é Deus que permite que essas coisas boas aconteçam e continuem frutificando. Que não seja preciso outras togas caírem para o expressão continuar. Amém. Amém. Diga amém aí, Osmar. Ele disse que eu ouvi. Obrigada, meu amor. Te amo. O cheiro. Te amo. Obrigado a você por tudo. Obrigada, irmão. A gente volta já já. Cultura é o que a gente faz.